Nós queremos profetizar o de repente de Deus para a tua vida, o de repente de Deus para o teu sonho, para a tua saúde, para a salvação da tua casa. Deus vai te superar aqui nesse lugar porque Ele é fiel. Aleluia! E é que sabe o dia e hora que Deus tem Pra coroar com vitória a fé de alguém Pra obter algo como sucesso O ser humano está lá no processo Mas com Deus é diferente Ele muda a sua história E com Deus é diferente Seja o estudo que o médico te pediu Faz essa enfermidade que o médico me impede Pra obter algo com sucesso O ser humano está lá no processo Mas com Deus é diferente Ele cura o doente E com Deus é diferente 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 De repente vamos subir E pra fora vamos subir Aquele ano eu vou vir O poder está vivo de repente Está no mundo da gente De repente, de repente O negócio de Deus é diferente De repente, de repente E Deus abre uma liga do bem Agora ele dá pra nós Que Deus abre uma liga do bem E vai pra vitória O reino que Deus vai te enxugar o ventre E ele aqui é a luz De repente, de repente De repente, de repente De repente, de repente E posso falar com língua diferente Espírito em frente, cheiro E toda essa gente Acorde quente De glória ali De repente Deus pode A ti Esse meu cliente A perda é bem grande Fure na vitória Naquele que insistir De repente vamos subir E pra glória Vamos subir A perda é o meu ouvir O poder está vivo De repente estaremos A perda é bem grande A perda é bem grande A perda é bem grande O poder está vivo A perda é bem grande A perda é bem grande E não adece a vida no fete Aumente o poder Vai ter a boa boa somação É de repente É de repente O negócio do Deus É de repente É de repente E deu graças E não vindo da turrente E deu graças E não vindo da turrente E deu graças E não vindo das turma E eu E eu Eu me entendi